Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 26 de Luís Joga Minecraft. E bem, meus amigos, estamos aqui no episódio muito especial. Hoje, finalmente, vamos ter uma fonte de ferro fiável. Eu, desde que comecei esta série, tenho andado sempre a cavar ferro. Mas chegou um ponto que não dá mais. Eu tenho que fazer uma farm de ferro. Aliás, eu já tenho aqui uma farm de ferro que, supostamente, não está ligada a nada. Porque eu tenho aqui tantos, mas tantos iron golems. Vejam só aqui. Isto aqui é a parte exterior. Isto aqui é a parte exterior aqui da Taberna do Amor. Agora vejam só aqui a parte de dentro. Está outros tantos. Está aqui mais um. Está dois. Está três. Está quatro. E aqui em cima também estão ainda mais. Vejam só aqui. Isto aqui está cheio de ferro. Está cheio de ferro. Eu preciso de ferro. Eu, no último episódio, fiz então a farm de Endermans. Juntamente com a farm de abóboras e também moncias. E eu queria logo fazer o sistema de armazenagem. Mas, infelizmente, eu não tenho ferro para fazer abóboros. Então, neste episódio, vamos dar aqui uma volta à série para melhor. Vamos fazer uma farm de ferro. E vai ser aquelas bem simples. Eu, por acaso, vi este design, primeiramente, no mapa do Nasser. E o design é do Raiz Work. E então, eu vou fazer este design. Eu vou deixar o link aí na descrição. Eu estou a pensar qual é que vai ser a localização que eu quero fazer, então, esta farm de ferro. Eu acho que vou fazer alguns por aqui. Vai ficar um pouco mais afastado daqueles aldeões para que não interfira nada com o farm. E vou conseguir alguns ferros na mesma. Também seria bem interessante, juntamente com aquela farm de ferro, tentar fazer uma farm de ferro utilizando esta casa. Ou seja, eu saber onde é que os Aaron Golems nascem exatamente, que é lá em cima. E tentar desviá-los para um poço com lava. Eu sei que é bem macabro, mas iria-me ajudar bastante, porque nascem aqui muitos Aaron Golems. E bem, para construir esta farm, nós vamos precisar de 3 aldeões. E, se calhar, tu és um bom candidato. O que é que tu achas? Eu ainda não fiz nenhuma troca com ele. Ele está aqui ao pé do... Aqui ao pé do tiar. Olha tu, por que não? Bom, vamos pegar aqui num barco. Vou até que fazer aqui 3 barcos. Eu vou precisar de 3 aldeões. E também um zombie. Mas o zombie vai ser um pouco mais fácil. É só chegar a noite. Também vou precisar aqui de 3 profissões para os aldeões. Pode ser aqui os barris. Alguns degraus. Vou precisar também de algumas cercas. Que eu acho que tem aqui algumas cercas. Olha, também já tinha aqui barcos criados. É o que não reparei. E cercas. Será que eu tenho aqui? Tenho aqui 2 portões que também vou precisar. Vou fazer aqui também 3 camas. Também vai ser necessário. Vou precisar também de uma fonte de lavinha. E bem, eu acho que tenho tudo. Agora só falta mesmo transportar para lá os aldeões e também um zombie. O zombie eu posso lhe dar uma etiqueta para que eu não faça dispawn. Mas eu acho que à noite simplesmente vou procurar um zombie que apanha item cheio. Se ele também não faz dispawn. Ah, também vou precisar aqui de um caldeirão para prender o zombie. Ok, tenho aqui um caldeirão. Boa. Então quem que vai? Podes vir tu, não é? Tu és o primeiro. Ok, aldeões com sucesso no lugar. E porquê é que ele veio atrás? Não era suposto. Ok, com os aldeões aqui no lugar eu agora se tenho que limpar aqui um pouco a área. E eu estou a pensar onde é que eu vou fazer. Se faço aqui mais para a ponta. Se faço ali onde eles estão neste momento. Mas eu acho que vou estar por fazer mais para aqui. Aqui um pouco mais centrado. Aqui perto de algo. Talvez aqui. Eu estou a pensar na decoração. Eu acho que até vai ficar bonito. Mas é isso. Antes de eu fazer então aqui a construção. Eu vou ter que limpar aqui um pouco o terreno. Ok, com a área agora limpa posso começar então aqui a construção da farm. E a farm é super simples. Como eu disse, vai estar o link aqui na descrição aí do Rayswork. E então eu vou tentar centrá-la o máximo possível aqui nesta pequena ilha. E a ilha ela não é uma ilha. Mas bem, aqui nesta península. Mas é mais uma península porque é rodeada aqui de água destes três lados. E então eu acho que o centro seria mais ou menos aqui. E nem que eu tenha aí depois que partir um pouco desta montanha. Vamos começar por fazer aqui um buraco com três blocos de largura. E também três de comprimento. E com três de profundidade. Agora temos que escovar um bloco na parte exterior. Aqui no meio destes quatro lados. Certo, para que fique assim. Isto aqui está aqui mal, mas é temporário. Agora vamos ter que colocar aqui umas fontes de água. E vamos ter que colocar elas a quatro blocos. Um, dois, três, quatro. Outro. A água está colocada, mas eu não quero que a água fique a correr desta forma. Então vamos ter que colocar aqui um portão. Vamos então colocar aqui acima. Outro aqui. Outro aqui. E também outro aqui. E vamos abrir aqui os portões. Muito bem. E bem, isto aqui é então a parte de recolha do Iron Golem. Posso dizer assim. Vamos agora passar para a parte da matança. Que também é bem fácil. Só vou ter que colocar aqui um bloco de lava. E também um portão aqui em baixo. Vamos colocar um portão aqui em baixo. Vai ser... Não, vou ter que colocá-lo aqui. Ok, isto aqui está enganado. Vamos tirar daqui este portão. E vamos colocar aqui lava. O problema é que a lava estando ali vai pegar fogo estes portões. Então vou ter que arranjar um pouco de linha. E colocar por cima destes dois portões para que eles não se acenderem. Visto que o fogo não se propaga com linhas. Então eu tenho aqui alguma linha. Que eu também vou utilizar neste episódio mais tarde. E vou precisar aqui de dois fios. E vamos... Não, não, não. Não ardas. E vamos então colocar a linha aqui por cima. Carregar aqui no shift. Uma. E outra vez. Duas. E agora já não vai pegar mais fogo. Bem, agora já posso partir entre estes blocos que já não são necessários. E posso colocar também aqui uma corrente de água. Que vai fazer com que o Iron Golem depois morra ali naquela lava. E eventualmente vou ter que colocar ali um hopper para colher os ítems do Iron Golem. Mas eu estou mesmo literalmente sem ferro neste mundo. Então eu faço depois assim que nascer o primeiro Iron Golem. Bem, vamos então seguir aqui a construção. Vou colocar aqui um bloco de terra para me auxiliar. Depois vamos subir aqui um, dois, três blocos. E vou colocar aqui um caldeirão. Aqui vai ser onde o zombie vai ficar preso. E depois vou ter que colocar então aqui as camas. Vou também utilizar aqui a terra como aqui um bloco de auxílio. E vamos andar aqui um, dois, três blocos. Eu acho que as camas podem ficar viradas para aqui. Sim, isto também depois eu logo vejo melhor se secar nesta posição, secar para ali, secar para ali. Mas eu acho que para aqui é uma boa posição. Depois vou colocar aqui outro bloco de terra mesmo, que é ao lado da cama. E vamos colocar aqui. E vou fazer mesmo para este lado. E vamos colocar aqui as outras duas camas. Ok, depois do zombie estar aqui eu vou até colocar aqui um slab. E o slab vai ficar então aqui neste bloco. Para já ele não pode ficar aqui. Aliás, não pode ficar aqui. Vai até ficar um bloco mais abaixo, correto? Depois vai ter que ficar um bloco. Ele vai ter que ficar assim. Um bloco mais abaixo no zombie vai conseguir sair. Ok, agora vamos colocar então aqui as profissões dos aldeões. E eu vou pôr aqui um bloco para me auxiliar. E vou colocar então aqui um barril. Aqui vou colocar outro. E aqui vou colocar outro. Assim eles vão se transformar em pescadores. E depois é só colocar aqui uns stabs aqui à volta. Ok, tenho então aqui a parte dos aldeões feita. Agora eu posso sair daqui. Vamos tentar fugir daqui. Não estou a conseguir. Já está a ficar de noite. Vamos então tentar capturar um zombie. E colocá-lo aqui. De preferência eu tenho que apanhar o item. Porque eu não quero estar a gastar uma etiqueta a propósito. Por causa desta farm. Eu acho que vou ter que fazer aqui uma pequena apretação para os aldeões. Enquanto não os ponho lá em cima. Porque se não vem aqui um zombie vai comê-los. Ok, o zombie já está no lugar. Agora só falta colocar os aldeões ali. E a farm está feita. Mas para isso eu vou precisar de alguns carris que eu tenho ali na fortaleza do Sr. Creeper. Eu vou só lá buscar muito rapidamente. Parece que eu estava a mentir. Afinal ainda tenho um pouco de ferro aqui no meu kit beacon. Tenho 21 blocos de ferro. Até não está assim muito mal. Até dava para fazer o que eu queria fazer no último episódio. Tenho aqui mais dois blocos também. Vou fazer então aqui um minecart. Aqui um carrinho de mina. Ok, os três aldeões estão no sítio. Vamos então soltar este aqui. Ele está livre de fazer o que ele quer. Já está. Já temos aqui os três aldeões. E eles dali não conseguem escapar. E bem, vou tentar então explicar-vos como é que esta farm funciona. Basicamente os aldeões quando estão em cima das camas. Eles não conseguem ver um zombie. Mas quando eles tentam dormir. Eles veem o zombie porque ficam um pouco mais baixos. E tentam chamar um iron golem para os salvar. E bem, basicamente é isso. Basicamente é isso. Depois tenho que ter aqui as profissões para que eles consigam trabalhar e tal. Eu só quero pegar aqui em algum ferro. Porque eu tenho então aqui este bocado de ferro. E vou aproveitar e vou fazer então isto aqui exatamente como o rei fez. Ele nas profissões em vez de colocar combustores. Ele colocou alguns caldeirões. E como eu tenho aqui algo com ferro. Eu vou fazer exatamente como ele fez. Porque como os caldeirões têm o 8box um pouco diferente dos combustores. Os aldeões conseguem ver o zombie um bocadinho mais de perto. Temos então aqui o primeiro iron golem. Adeus. Adeus amigo. E passaram 5 minutos. Foi bem rápido. Bem rápido. Foi assim que eles mudaram de profissão. Porque eles ainda tinham profissão antiga. De estar a trabalhar aqui com o combustor. Aqui com o barrilo. Eles já eram pescadores. E eles agora já trocaram de profissão. E bem. Nasceu logo. Aqui o primeiro iron golem. E temos então aqui o primeiro ferro. Temos então aqui 9, 13. Conseguimos aqui 4. E também 2 rosas. Rip. Rip o senhor iron golem. Mas tem que ser. Tem que ser. E a partir de agora isto aqui vai começar a produzir. Oh! Olha aqui outro. Olha aqui outro. Foi bem rápido. Já está aqui outro. Eles estão sempre a nascer. Bem. Não podemos perder tempo. Vamos fazer então aqui várias tábuas. Fazer aqui os baús. Ok. Fazer então também aqui um hopper. Eu não tenho. Está aqui um funil. Ok. Vou então fazer aqui uma pequena escadinha até cá em baixo. Bem. Vou colocar então aqui o baú. E colocar também aqui o funil. Ok. Bem assim oficialmente a farm está terminada. Já está a produzir ferro. Já consegui aqui algum. Olha. E está aqui outro iron golem. E porquê é que ele não está a ver o zombie? Ok. Agora sim já está a ver ele e vai seguir. O que é que estava por aqui? O que é que ele estava a seguir? Ah! Ele estava a ver aquele afogado ali. Muito bem. Mas bem. Agora a farm já está feita. Vamos ter que fazer aqui uma pequena decoração. E eu já tenho uma ideia. E basicamente. Eu quero fazer aqui uma espécie de uma ruína. Como se isto aqui fosse uma bruxa. A invocar aqui estes iron golems. Isso seria um conceito bem interessante. Então. Eu vou começar por fazer aqui uma espécie de uma ruína mesmo. Vou colocar aqui alguns blocos assim meio rachados e tudo mais. Alguma callstone. Alguma pedra rachada. E é isso. Vou fazer aqui um bocad time-lapse. Até já. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto